Bom, então com esse exemplo, vamos tentar interpretar esse esquema aqui, em que nós temos um esquema frontal, ou circular, e o motor é trifásico, tem 24 ranhuras, dá para só contar aqui esses círculos, serão as ranhuras, então 24 ranhuras, vamos observar aqui, e essa máquina, ela vai ter característica de 4 polos, se olhar direitinho, como é que a gente analisa essa questão dos polos, é só lembrar daquele conceito de polos ativos, essa bobina, ela vem para cá, ela entra na ranhura 1, sai na ranhura 6, e depois ela vai fazer uma conexão com outro enrolamento, formando uma bobina maior, entrando na 12, e saindo na 7, então perceba que essa é basicamente a relação, e aí você vai ter aqui nesse destaque vermelho, basicamente dois polos, e esse mesmo princípio, quando você estende para o restante do grupo de bobinas, fazendo essa mesma ideia aqui, seguindo essa linha, a gente vai finalizar aqui a bobina, o terminal X dela, vai ser a saída, e o U vai ser a entrada, então você vai ter aqui, a gente vai ter aqui, polo norte, polo sul, polo norte, e ele seria de que tipo, concentrado, imbricado, como a gente já trabalhou em outros exemplos, ele vai ser imbricado, veja que a natureza aqui, as cabeças se cruzam, então se fosse concêntrico, as bobinas teriam o mesmo centro, esse aqui é o imbricado, e aí vem um termo novo, meio imbricado, esse aqui pessoal, basicamente é porque o passo de bobina, ele não é inteiro, ele não é um passo pleno, certo? Então, dá para contar aqui, né? O valor lá de, se a gente pegar aquela variável, o passo polar, seria 24 ranhuras, dividido por 4 polos, aquilo iria 6, aí se fosse passo inteiro, passo pleno, aí você teria ranhuras aí de 1 a 7, mas aqui, veja que o passo da bobina, entra na ranhura 1 e vai até a 6, certo? Então, provavelmente aí, esse é um passo de 5 dentes, né? Para ter as ranhuras de 1 a 6. E se fizer a consideração de uma bobina com passo fracionário, aí você vai ver que vai chegar nesse resultado. Então, se pegar aqui uma bobina com espaço polar de 6, né? E trabalhar aí com a bobina fracionária, que é aquele resultado lá, 4 quintos vezes 6, aí vai chegando a um resultado aproximadamente 4,48 dentes. E aí a gente aproxima para cima, o maior, 5 dentes, que resulta nas ranhuras de 1 a 6. Então, confere aqui com a nossa expectativa, né? Certo? Bom, esse aqui é basicamente um exemplo para caracterizar outro detalhe. A gente analisou aqui por essa linha mais sólida, né? Então, cada tipo de linha dessa vai representar uma fase e basicamente as entradas da fase 1, por exemplo, né? A fase 1 está aqui. A entrada da fase 1 e a saída é o x, né? Dessa fase. E aí esse conceito vai se estender também para as outras fases. Então, vai ter aí... As entradas vão ser na segunda fase em z. Desculpa, em u, em v, né? Deixa eu apagar aqui para falar. Então, vai ser em v. Entrando em v da segunda fase. E a saída será em y. E aí a terceira fase. A entrada será em w. E a saída será em z, né? Aqui. Então, por isso que geralmente nos terminais, depende do fabricante, né? A entrada é u, v e w. E a saída é x, y e z. Bom, então aqui, mais um exercício aqui para interpretação. Esse esquema aqui, ele já é um esquema planificado, né? Tem que observar aqui esse tipo de esquema planificado. É como se fosse a geometria do estator foi cortada e colocada sob um plano. E eu teria esse material aqui, por exemplo, lá daquele esquema de bobinagem da referência do caderno da WEG, né? Que está disponibilizado no salário de aula. Então, quantas manhuras ele tem, né? Só contar aqui. São 36 manhuras. E aí, quantos polos? Bom, aqui vai ser aquela ideia dos polos consequentes, né? Como você vê aqui, tem... Imaginar que... Nós vamos observar numa linha imaginária. Só essas bobinas com a espessura mais grossa, né? Preta. A clara e a tracejada a gente vai deixar como se não estivesse olhando para elas. E aí vai ter polos consequentes, né? Como se estivesse aqui no polo norte. E aqui no meio, no polo sul. Aqui no polo norte, no polo sul. Então, pelas conexões das bobinas, a gente tem uns dois polos ativos. E aí, a metade... Na verdade, vai ser metade de polos ativos e metade de polos consequentes. Então, isso aqui é a ideia de polos consequentes. Ou consequência, né? Dos polos ativos. Então, serão quatro polos. E ele é de que tipo? É imbricado? Ou é concêntrico? Então, ele, por esse tipo aqui de conexão, né? Como a gente está vendo, ele vai ser concêntrico, né? Veja que as bobinas, elas têm o mesmo centro, né? O centro comum. Certo? Então, é concêntrico. Quantas bobinas por fase? No caso aqui, nós temos três bobinas por fase. Desculpa. Fazendo aqui. Quatro polos. Vou binar por fase. E o passe, né? Como seria o passe dela aqui? Nesse caso, é só contar, né? Então, você vai dizer aqui. Passe um para doze. Um para dez. Um para oito. Então, é representado também com o passe um. Oito. Dez. Doze. E o passe. Note que, como é concêntrico, né? Ela vai ter... As bobinas vão ter passes diferentes. Certo? Então, passando para o outro exemplo. Nesse caso aqui, essa bobina. O tipo de enrolamento dela. Vão ser de que natureza. Imbricado em o cubocêntrico. A gente pode já comparar com o anterior, né? Esse aqui foi concêntrico. E esse daqui, como as cabeças se cruzam. É do tipo imbricado. E... Tem 24 ranhuras. Tá? E os polos, né? Quantos polos ela vai ter? Veja aqui que ela vai ter, basicamente, dois polos, né? Porque aí não vai ter a questão dos polos consequentes. Aqui vai ter... Esse arranjo de conexão. Dessas bobinas aqui vai concentrar um polo. E aqui, já como está muito próximo da outra, vai concentrar o outro polo. Então... Essa máquina, ela vai ter dois polos. Duas bobinas por fase. E do tipo imbricado. E o passe médio dela, como é que seria aqui a questão do passe médio, né? Seria... Não é que é a ideia, né? Deixa eu passar por lá. 24 dividido por 2. Isso aqui vai dar 12, né? E aí, se a gente fizer aquela... Desculpa. E aí, se a gente fizer aquela relação... Da... Do passe fracionário, né? Nós vamos chegar... Um resultado... Aproximadamente, aí, do passe 10. Então... É... Um passe... Um passe 10. Isso vai dar aí as ranhas, né? Um passe... Um passe... Um passe... Certo? Então, basicamente, é só... Essas relações aí. Bom, a outra característica interessante é você saber, né? Ver numa tabelinha aqui... Das... Tabela de fios. Vamos se considerar aqui o fio nu e o fio esmaltado. E temos aqui as especificações do fio... O diâmetro em milímetro. Aqui é uma observação. O diâmetro dele em milímetro e a seção em milímetro quadrado. Então, você vai ter aí a tabela de equivalência também, né? Porque, geralmente, você vai nos manuais e vai fazer, eventualmente, a embobinagem ou comprar algum material. O cara vai perguntar a WG quanto, né? Então, você vai ter aqui essa anotação da bitola do fio em AWG, que é um padrão americano. Onde, quanto maior o número, né? A WG35, mais fino vai ser o fio. Quanto menor, mais grosso vai ser o fio. Bom, então, finalizando aqui, a gente tem... Trago aqui duas sugestões de vocês acompanharem os canais. O canal do Onze Motores. Muito bom. Muitos vídeos legais lá. Tem. E tem também o canal do Rebobinador. Então, eu deixo sugestões aí pra quem seguir carreira, né? Ou tento querer se aprofundar mais. Mas, eu desejo aí que acompanhem, que se inscrevam nesses canais aí, que vai ter muito vídeo legal. Alguns deles, inclusive, estará sugerido, né? No material do Google Salário de Aula. Bom, pessoal. Então, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Desejo sucesso. Tudo de bom, né? Tá também na carreira de vocês, na vida e nos seus familiares aí nesse momento da pandemia. E, qualquer coisa, fico à disposição também por e-mail ou também no Instituto Federal do Alagoas. Podem encontrar lá. Faço convite também, quem for da região ou quem vier visitar, lá nas instalações do Campus Palmeira dos Índios. Um abraço e sucesso e êxito aí na finalização do curso.